Olá, começa agora mais um programa da TV do Complexo de Saúde da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, do Hospital das Clínicas e da FAEPA. O osso, além de promover sustentação ao nosso organismo, é a fonte de cálcio necessária para a execução de diversas funções, como os batimentos cardíacos e a força muscular. É uma estrutura viva que está sendo sempre renovada. Essa remodelação acontece diariamente em todo o esqueleto, durante a vida toda. O tema de hoje é a osteoporose, uma doença que se caracteriza pela diminuição de massa óssea, com o desenvolvimento de ossos ocos, finos e de extrema sensibilidade, tornando-os mais sujeitos a fraturas. O entrevistado é o professor do Departamento de Clínica Médica da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, Francisco José Albuquerque Paula. Ele é autor de um capítulo de um dos mais importantes livros no mundo sobre endocrinologia, que está em sua décima terceira edição, a primeira sendo produzida em 1950. O professor Francisco José é um dos autores desses capítulos, deste importante livro. Professor, o que é que o senhor escreveu neste livro? O alvo do nosso trabalho foi sobre osteoporose. E trata-se de um capítulo que tem uma abordagem bastante abrangente, onde o leitor, principalmente o especialista, tem a oportunidade não só de... não vessa só sobre diagnóstico e tratamento, mas ele tem a possibilidade de absorver mecanismos da doença, biologia molecular, de alterações que acontecem em pessoas predispostas à osteoporose. Professor, qual a importância deste livro para o profissional da área? Bem, este livro dá oportunidade para quem está entrando na área de endocrinologia de obter um conhecimento bastante abrangente e adequado e para aqueles que já são da área, ter uma oportunidade de fazer uma reciclagem sobre o conhecimento mais atualizado de cada uma das áreas da endocrinologia. Aí não só, no caso, osteoporose, mas doenças que acometem a hipófise, o diabetes, obesidade, todas as áreas. Aí esse livro contempla todas as áreas da endocrinologia. E o senhor é o primeiro professor da Faculdade de Medicina a escrever um capítulo para este livro? Da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, sim. É possível que outro brasileiro já tenha escrito, mas poucos, eu acho, tiveram a oportunidade de contribuir para essa obra. Assim, brasileiros, principalmente escrita por americanos e europeus. Bom, esse livro é editado nos Estados Unidos e imagino que ele seja distribuído para o mundo. Isso, exatamente. Ele tem uma circulação internacional. Professor, o senhor escreveu sobre osteoporose. Sobre osteoporose. E o que é a osteoporose? Eu acho que até você já fez uma análise inicial bastante adequada. e a osteoporose nada mais é, é uma doença importante por ser a principal doença que acomete o ser humano, doença óssea, e que se caracteriza por uma diminuição da resistência óssea. E essa diminuição de resistência se deve a dois principais fatores. Uma redução da massa óssea e também, outro fator que ainda não é muito bem compreendido como que ocorre, uma redução da qualidade óssea. Esses dois componentes, quando juntos, ou mesmo isolados, fazem com que o ser humano perca resistência dos seus ossos e tenha uma predisposição a sofrer fratura. Por que ela é considerada uma doença silenciosa? Ela é uma doença silenciosa porque ela não tem um dado de alerta. não tem nenhum sintoma inicial, a não ser, em geral, o primeiro sintoma da osteoporose é a fratura em geral. Então, hoje a gente tem mecanismos para se avaliar preventivamente a osteoporose antes que o indivíduo venha a fraturar. E aí existem as recomendações para que, principalmente, as pessoas, a partir de uma determinada idade, isso é, todas as mulheres acima de 65 anos e todos os homens após os 70 anos de idade, sejam submetidos a esse exame de medida de massa óssea para se avaliar se a perda de massa óssea já ocorreu e que, portanto, essa pessoa possa se beneficiar de um tratamento preventivo quanto à suscetibilidade à fratura. E como é que é feito esse exame, professor? É um exame relativamente simples, né? É um exame radiológico, mas que a quantidade de radiação que a pessoa recebe é muito pequena e esse exame permite que se tenha uma quantificação da massa óssea do indivíduo que se submete ao exame. O senhor disse que homens, aliás, mulheres a partir de 65, homens a partir de 70. Mas essa é a idade frequente do surgimento da osteoporose. Mas ela pode surgir antes? Pode. Inclusive, também está indicado, principalmente as mulheres, após os 50 anos, que é mais ou menos a época da menopausa. Então, após a menopausa, se a mulher tem algum fator de risco, ela também já pode se submeter a partir, ou deve se submeter a partir dos 50 anos. A gente poderia enumerar alguns fatores predisponentes que vai, né? Desde a questão da magreza, a pessoa que tem um baixo peso, é uma pessoa predisposta a ter osteoporose. Sempre o vilão do tabagismo, o alcoolismo, alguns medicamentos. A gente pode citar o importante, os glicocorticoides, que muitas vezes as pessoas fazem uso de alta medicação. São alguns dos fatores que levam à osteoporose. Os medicamentos, o senhor usou o nome, para que ele serve? Qual é a utilidade desse medicamento? O glicocorticoide, ele tem propriedades anti-inflamatórias, imunossupressoras. Então, tem uma série de doenças que, muitas vezes, é necessário se utilizar, mas que ele deve sempre ser usado por indicação médica. E a pessoa deve seguir estritamente o tempo e a dose que foi prescrita. Professor, é muito comum ouvirmos falar de osteoporose em mulher. Por que mulher é a principal vítima e por que o homem não atinge os mesmos índices que a doença comete a mulher? A gente poderia citar três principais fatores. Durante a fase de formação óssea, que vai aí nas duas primeiras, duas décadas, ou os primeiros 25 anos de vida, é a fase de formação de massa óssea. Essa formação é um pouco menor nas mulheres. Posteriormente, a mulher tem uma fase da sua vida biológica, um dado que é específico da mulher, que é a questão da menopausa, quando os ovários entram em falência. Essa diminuição, a falência ovariana, traz como consequência a diminuição da produção de estrógeno. E nesse hipoestrogenismo, como nós chamamos, traz uma turbulência para a atividade de remodelação óssea, que você citou inicialmente, onde há um grande aumento da reabsorção óssea, que não é acompanhada pela formação. Então, nessa fase da vida, a mulher perde massa óssea de uma maneira mais rápida e esse fenômeno não acontece com o homem. Um outro aspecto também é que a mulher tem uma expectativa de vida que é usualmente maior. Então, quanto mais a gente vive, depois dessa fase de formação, a gente vive numa situação desfavorável do ponto de vista de manutenção da massa óssea. Então, viver muito também é uma possibilidade maior de conviver com a osteoporose e ter maior suscetibilidade à fratura. Tem cura? Se controla. Daí porque é importante que a partir dos 50 anos, os médicos estejam conscientes do problema e avaliem adequadamente cada paciente que eles atendem, vendo se existem esses fatores de risco e aí peçam o exame de avaliação na época correta para cada indivíduo e depois dos 65 anos, no caso das mulheres e 70 anos no homem, que essas pessoas sejam avaliadas e, se necessário, tratadas para prevenir fraturas. Professor, o senhor está falando da avaliação do médico. Eu vou fazer uma pesquisa para falar aqui com o senhor. Tem aqui um trecho que eu vou ler. Mesmo após a fratura osteoporótica, o diagnóstico de osteoporose acaba não sendo feito e o paciente não é encaminhado para tratamento. Esse mesmo texto diz que 10 milhões de brasileiros têm osteoporose. Há uma falha no diagnóstico? É, assim, a osteoporose, o acumulado do conhecimento é muito recente. Então, talvez a gente precise fazer mais desse tipo de programa para esclarecer a importância dessa doença e que as pessoas procurem atendimento médico para essa avaliação e que os médicos também, de uma maneira geral, dê a devida importância que essa doença tem, que muitas vezes uma fratura pode ser determinante de uma piora de qualidade de vida, muito importante. E dependendo também do tipo de fratura, a fratura de colo do fêmur, ela se associa com a taxa de mortalidade no primeiro ano, que é de cerca de 25% das pessoas. Então, não só perda de qualidade de vida, como também uma alta taxa de mortalidade quando acontece em uma pessoa idosa. 25% das pessoas com fratura do fêmur morrem? Morrem. Em decorrência da fratura? Em decorrência da fratura, no primeiro ano. E por que isso acontece? E cerca de outros 50% perdem independência. Aí você imagina que é uma cirurgia, que muitas vezes é complexa, que acontece em uma pessoa idosa, que já tem outros problemas e que vai ficar acamada. E por consequência de todos esses procedimentos, essas pessoas vão estar expostas a terem complicações no pós-operatório, como também complicações, né? Como pneumonia, tromboembolismo. E aí, lá, termina culminando com a morte do paciente. Bom, professor, o número que eu pesquisei é de 200 mil mortes por ano no Brasil. De pessoas que tiveram essa fratura e parece que a expectativa de vida não passa de seis meses. É, porque ela acontece em pessoas que já têm, em geral, algum comprometimento, né? De sua capacidade física ou de a funcionalidade de diversos órgãos. E aí, termina sendo um fator determinante, né? Que vai levar o indivíduo a óbito ou, então, vai piorar a qualidade de vida, que vai trazer como consequência a depressão e a vontade que essa pessoa tinha de viver e muitas vezes fica perdida por causa de um evento desse. Professor, o senhor falou que não tem cura. Talvez há como remediar a situação. E prevenção? Tem prevenção? Prevenção. Aí é importante a gente citar que a prevenção da osteoporose deve iniciar na infância, né? Retornando aí o que a gente falou anteriormente. Na criança é onde se dá a fase de formação óssea. Então, quanto mais se forma osso na primeira fase da vida, mais a gente vai ter uma reserva para que quando chega a fase de perda, essa perda não chegue a comprometer de uma maneira significativa a resistência óssea. E a mesma coisa, né? A gente previne também na pessoa que já está adulta fazendo as mesmas coisas que são exercício físico, principalmente exercício que envolve algum impacto, uma alimentação correta, não só do ponto de vista nutricional, calórica, contemplando adequadamente proteína, mas que a dieta tem um componente, um conteúdo adequado, tanto de cálcio como vitamina D, que são dois componentes que vão propiciar uma mineralização óssea adequada. Quando o senhor fala em vitamina D, muitos, não sei se ainda, se já existe ou se é propaganda enganosa, têm a vitamina D como se fosse um comprimido. Isso. Cápsulas. Mas o senhor propõe ao sol mesmo. É. Na realidade, a gente tem a possibilidade de obter a vitamina D de uma forma natural. E aí é importante a gente ressaltar que os dermatologistas foram muito eficientes em divulgar os riscos da exposição solar excessiva, que traz tanto problema de câncer de pele, como também propicia uma coisa que preocupa muito as mulheres, a questão do envelhecimento da pele. Mas, por outro lado, o sol também tem esse aspecto positivo na nossa saúde, que é estimular a síntese da vitamina D. E a gente precisa de um pouco de tempo só para ter essa possibilidade de sintetizar a quantidade que a gente precisa de área. Então, uma exposição de 20% do corpo, que é a pessoa estar com uma bermuda, um short, uma camiseta, durante 10 a 15 minutos ao sol, isso propicia que a gente obtenha naturalmente a quantidade de sol que a gente precisa. E aí, quando isso não é possível, é que aí os comprimidos, os medicamentos entram e podem suprir a necessidade. Mas, evidentemente, que a exposição solar generosa que a gente dispõe aqui no Brasil é a maneira mais eficiente e natural de que a gente tenha a produção da vitamina D naturalmente. Professor, para encerrar, uma curiosidade aqui. O senhor disse que nós temos que fazer exercício para a expressão que o senhor usou é a formação do osso. Formar mais osso. Porque a gente está acostumado a ouvir, ver e ouvir das academias é o crescimento dos músculos, nos exercícios das academias. Como é que se faz isso no osso? Como é que isso se procede? Como é que o exercício faz com que eu tenha um osso mais resistente? Então, os mecanismos ainda não são completamente compreendidos, mas certamente a gente pode citar aí várias evidências que indicam que a atividade física é importante. Um exemplo que é bem emblemático em relação a isso é a questão, por exemplo, do astronauta. O astronauta, que são os astronautas, normalmente, têm uma saúde perfeita, passam por exames, mas quando eles vão para uma situação de microgravidade e ficam vários meses nessa situação, quando eles voltam para a Terra, portanto, perdem o efeito do peso, eles perdem massa óssea de maneira muito significativa. Uma pessoa jovem que sofre uma lesão medular e fica acamada, ela também perde massa muscular de uma maneira muito significativa. E a questão é que o impacto, até o peso do nosso corpo, exerce um efeito positivo sobre as células que formam o osso e estimula a formação óssea. Então, o exercício tem um efeito positivo sobre a massa óssea e, por outro lado, o indivíduo que não tem essa possibilidade ou que fica imobilizado, ele tende a perder massa óssea de uma maneira muito significativa. Ok. Quero agradecer aqui a participação do professor Francisco José Albuquerque Paula, professor da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, que é autor de um dos capítulos, de um dos livros mais importantes sobre endocrinologia, lançado nos Estados Unidos, mas que tem repercussão em todo o mundo, professor aqui da faculdade em Ribeirão. Professor, muito obrigado. Espero falar com o senhor mais sobre esses assuntos. Eu gostaria de agradecer a oportunidade, principalmente pela possibilidade de divulgar essa doença tão importante que acomete a nossa população e que se tende, né, a perspectiva para as próximas décadas é de uma piora desde que a gente não haja de uma maneira adequada no sentido de prevenção. Fazer exercício. Fazer exercício e alimentação com cálcio e vitamina D. Muito obrigado. A TV do Complexo de Saúde da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, do Hospital das Clínicas e da FAEPA, fica por aqui. Obrigado pela sua atenção. Até o próximo programa. Legenda Adriana Zanotto